Rodrigo, como equipe organizadora, quais são as qualidades das pessoas que precisam ter nessa equipe para a gente conseguir abordar tanto as pessoas para participarem do nosso Hackathon, quanto as empresas que queiram fazer uma curta de inovação aberta com a gente? E quais são as ferramentas que a gente precisa de início para poder organizar esse evento? Bacana. Em relação às habilidades, então, o Hackathon, como eu falo, ele tem que ser multidisciplinar. A gente precisa de mentores que entendam do desafio. Eu não falo que entendam de Hackathon, lógico, quanto mais ele de Hackathon, melhor. Mas se o desafio, por exemplo, é voltado para meio ambiente, ou o desafio é voltado para mobilidade inteligente, ou o desafio é voltado para área de desenvolvimento. Então, precisa ter pessoas que entendam daquilo que está sendo falado. que entendam dessa área, jurados que saibam avaliar nessa área. Mas não somente isso. Precisa ter mentores com experiência de vida, experiência empreendedora, mentores com experiência em design, em desenvolvimento de negócios. Precisa ter jurados com experiência em desenvolvimento de negócios. Afinal de contas, o negócio, ele é, desenvolver uma empresa é muita coisa que envolve. Desde marketing, vendas, parte de mídias sociais muito forte hoje em dia, parte de operação, comercial. Então, enfim, tem muita coisa para mencionar e precisa se entender. como desenvolver o modelo de negócio, como levar para um cliente, como fazer relacionamento, né? Como entender o mercado. Então, são várias coisas que precisam trazer aí de perfil multidisciplinar de todos os participantes da equipe, né? Da equipe, eu digo, do Hackathon. E aí, a equipe mesmo de startup que vai desenvolver o negócio, os participantes, é importante que eles também sejam multidisciplinares, né? Que tenham cada um um entendimento em uma parte. É lógico que sócios de empresas, todos precisam entender de tudo, não necessariamente todos vão executar tudo, mas todos precisam entender, né? Para ter uma comunicação. Mas ali, no momento do Hackathon, como o tempo é curto, né? Como é corrido, muita coisa para desenvolver, é interessante que cada um entenda da sua área é executar ali aquilo que é necessário para não perder o tempo, né? Não acabar se perdendo. Em relação à ferramenta que você comentou, é bem interessante. Eu estou coordenando o desenvolvimento de uma nova marca pela RaysShift que chama Hackathon Academy. A Hackathon Academy, ela traz uma plataforma sensacional, né? Que chama-se Taikai. É uma plataforma portuguesa de gestão de desafios de inovação aberta, ou seja, desafios com Hackathons, Adiatons, Maratonas, né? Então, a Hackathon Academy, ela trouxe essa plataforma para o Brasil, trouxe a Taikai para o Brasil, está sendo a principal distribuidora da Taikai, justamente porque a gente quer trazer uma grande ferramenta de nível global, ou seja, a partir do momento que você cria um desafio dentro da Taikai, você está com desafios do mundo inteiro, tem desafios da Europa, tem desafios dos Estados Unidos, tem desafios da América do Sul, tem desafios da Ásia, então, tem desafios do mundo inteiro lá dentro, então, você está se relacionando com uma comunidade global, né? E a gente traz também uma ferramenta com muitas funcionalidades, então, é interessante que hoje em dia, nos Hackathons, né? A gente está fazendo tudo de forma digital, digital, então, você não ter acesso a uma ferramenta bacana, que tem vitrine de projetos, que tem matchmaking, lá você pode falar, eu tenho projeto, ou eu não tenho projeto, estou procurando uma pessoa, não estou procurando uma pessoa, então, você consegue fazer esse encontro de participantes com projetos, como eu mencionei agora há pouco, você consegue ter perfil de participantes, você consegue ter os CAIs, que são as moedas próprias da plataforma, então, existe uma gamificação, uma construção de ranking ali, você consegue também trabalhar com talentos, habilidades, descobrir novos talentos, tudo dentro da plataforma, né? Então, a gente traz a tecnologia, né, para agregar, e para os estudantes, né, para o pessoal do Vortex, que quiser conhecer mais sobre o Hackathon Academy, a Taikai, quero realizar um desafio, fala comigo que a gente está com, assim, entrando no mercado, democratizando o uso dessa plataforma, principalmente para os estudantes, líderes de comunidades, empreendedores, estudantes de empresas júnior, a gente está democratizando, e quando eu digo democratizando, é de forma financeira mesmo, o acesso a essa plataforma, e, cara, você vai ter uma baita, uma baita de uma plataforma para gerir e fazer a gestão total, de ponta a ponta, do seu Hackathon. E, pessoal, se vocês ficaram curiosos em conhecer o Hackathon Academy e o Taikai, a gente vai deixar links aqui embaixo para vocês entrarem em contato com o Rodrigo e com o pessoal de lá. Muito obrigado, Rodrigo e Alana, por estarem aqui conversando com a gente, foi muito produtivo, e espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Maremonte. Até mais, pessoal. Não, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.